Mas falando em pulmão de atleta, falando em atleta, temos música de quem? Do senhor Lil Nas X, né? Música tema do Mundial de League of Legends de 2022 e começa o que semana que vem, né, chat? Será que vocês animam a fazer rádio? Fazer rádio de pilha? Será? Dos jogos, da Loud? Não sei, vamos pensar aí na possibilidade. Enfim, bora para Star Walking do Lil Nas X. E aí, gente, em português. Não vou reconhecer ninguém, tá? Não vou reconhecer ninguém. Não vou reconhecer ninguém. O Mundial vai ser, não vai ser onde. Ah, mas esses Estados Unidos, bom saber. Não vou reconhecer ninguém. Na moral Esse Megazord no formato Do Azir Eu não queria nem pausar a música Eu tava querendo deixar do início ao fim Numa lapada só Mas não tem condição não, véi Não tem como entrar Não tem como fazer o Poker Face Não tem como ignorar Um Megazord do Azir, porra Não tem como ficar impressionado com isso aqui, brother É o Thresh? O outro? É isso mesmo Hell TF F São pessoas Eu não sei Conto mais Para pegar Porra, o vídeo ficou muito lindo, véi Na moral, véi A partir dessa cena aqui, ó Cadê? Deixa eu ver se eu consigo encontrar ela de novo A partir dessa imagem aqui, tá? Ah, tu acredita que tem gente que não gostou? Mete Mas peraí, não gostou da música ou não gostou do vídeo? Porque não estou dizendo que todos são assim Até porque, né? São pessoas com... Pessoas que têm gostos diferentes Vida que segue Não estou dizendo que todo mundo é assim Tá? Mas eu imagino que teve Uma galera aí E não foram poucos Que não gostaram pelo simples fato De quem tá cantando uma música ser uma pessoa gay Tem esse fator aí Ela falta um punch de campeonato Eu entendo, Eric Eu entendo que, tipo Talvez tenha faltado um pouquinho De agressividade De, tipo De clima De tensão De energia Mas musicalmente falando Tipo Se eu for parar pra pensar Fora de contexto Essa música Sem estar relacionada A um campeonato Eu ouviria isso aqui No meu dia a dia Fácil, tá? Eu ouviria isso aqui No meu dia a dia Fácil Sim, Inzo Já fechamos a lista por hoje Obviamente Ok Eu entendo esse lado E também não estou dizendo, meninas Que vocês estão sendo preconceituosos Pelo amor de Deus, tá? Não estou dizendo isso Mas... Tipo Eu até falo Concordo A música não tem Esse hype Não tem essa intensidade E tal Que Você imaginaria Que, tipo É pra ter Uma música pra hype Um campeonato Mas Eu gostei dela Tá? Eu gostei Não me engano O Lil ficou chateado Pela música Não ter sido bem recebida É complicado, pô Sim, Eric Esse é o meu ponto Todo mundo Tem o direito Tem o direito De ter gosto musical Pessoal E de não ter gostado Da música E eu até concordo É Pra um campeonato Ainda mais sabendo O histórico Do League of Legends Você geralmente Você geralmente Fale que sim Existem Existem algumas pessoas Da comunidade Alguns fãs Do LoL Que são preconceituosos E vocês E vocês sabem Muito bem disso E vai ter gente Que vai disfarçar A opinião De preconceito Quer dizer Vai disfarçar O preconceito Através de opinião O público recebeu O público recebeu bem Quando ele foi anunciado Como dono da música Acho que não foi muito Sobre a música Acho que foi mais Sobre a música E sim Ok, ok, ok Mas Vocês entenderam Vocês entenderam O que eu quis falar, né? Vocês entenderam O que eu quis falar Tomara que ninguém Me interprete mal Mas tipo Eu acho O Lil Nas X Um personagem Uma personalidade Muito maneira Mas eu particularmente Gostei de ver Esse outro lado dele A gente vê muito Dele do tipo A É Uma pegada Levemente mais Cômiga Mais intensa Mais Energética Eu gostei de ver Esse contraste Tá ligado? Gostei de ver Musicalmente falando Tirando do contexto Se por acaso Eu tivesse ouvindo Essa música Sem contexto Algum Com O LOL Eu ouviria Isso aqui No meu dia a dia Fácil E provavelmente Eu vou botar Essa música Na minha playlist De pop Na minha playlist De pop Ocidental Porque eu realmente Gostei dessa vibe Foi uma quebra De expectativa No bom sentido Mas é isso Não vou me enrolar Muito além disso aqui Não Até a próxima Até o próximo vídeo E eu fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau